Você conhece realmente o Brasil? Conhece? Então tá bom, vamos lá. Eu estou na Pérola da Mantiqueira. Pérola da Mantiqueira. Onde eu estou? Então, que município é a Pérola da Mantiqueira? Hã? Hã? Isso! Parabéns! Gonçalves! Apacata, cidade de menos de 5 mil habitantes, que se torna um fuzuê quando há feriado e férias escolares. Aqui é uma cidade ultra super turística. Olha esses riemas aí, gente. Por conta da natureza. Por conta das belezas naturais. Suas cachoeiras e montanhas. Circuito. Serras Verdes do Sul de Minas. E aqui, acima do Banco do Brasil, o nosso objetivo. O Parlamento Municipal. Câmara Municipal de Gonçalves. Em cima dos Correios. Em cima do Banco do Brasil. Agora eu não sei como é que eu faço aqui. Eu vou fazer uma volta aqui. Pois é. Gonçalves, pela população, tem um parlamento de nove vereadores. E eu trouxe uma resolução de Gonçalves. Que é a resolução 19 de 2017. Cria programa de educação legislativa para jovens do município de Gonçalves. Que bacana. Que bacana. A resolução é uma matéria legislativa que trata das questões internas do Parlamento. Então, como o Parlamento está criando dentro dele um programa de educação legislativa para jovens, está corretíssimo. A matéria legislativa é a resolução. Sim. E muito legal a criação desse programa. Porque o nosso país só vai melhorar quando o jovem estiver engajado na política. O que nos torna um país extremamente complicado com corrupção, todas as mazelas, tráfico de influência, tudo isso é consequência do afastamento do cidadão da política. quando você deixa a política correr solta na mão dos políticos, nós temos a situação que temos agora. Corrupção para tudo que é lado, o dinheiro nunca dá para nada, você paga imposto e não tem retorno nenhum, não tem saúde de qualidade, não tem educação de qualidade. Então, quando você começa a educar o jovem, engajá-lo na política, é o caminho correto para que a nossa democracia melhore. É isso aí. Dê Gonçalves, a pérola da mantiqueira, deixo o meu fortíssimo abraço e até amanhã com mais um vídeo. Até mais.